Oi pessoal, estou aqui no CTG, ao meu lado está o gringo da Banda Contemplação, o Sérgio Bach, que é o presidente, que é o patrão aqui do CTG de Nova Xamantina. O gringo hoje, baile do chope, animação total. Hoje, segunda edição do Festival do Chope, aqui no CTG de Nova Xamantina, Banda Contemplação, Paula Pérez e Lilian, ao vivo para você. Você não pode ficar fora dessa, hein? Aqui está tudo prontinho. Bacana, Sérgio, chope gelado. Daquele jeito que a galera gosta, é só eu chegar aqui e fazer parte desse grande show de hoje à noite. A partir de que horas, Sérgio? Vai ser a partir das 10 horas da noite. Bacana, todo mundo convidado aí, a boa pedida do final de semana, Banda Contemplação, Paula Pérez e Lilian, baile do chope, Nova Xamantina.